E aí pessoal, tudo bem? Hora de fazer o review desse tão aguardado Godzilla vs Kong O filme que eu gostei muito, valeu a pena esperar É ação mesmo, né? Quebra, quebra Quebrou tudo aqui na sala E som alto E mostrão pisando pra lá e quebrando prédio pra cá E eu gostei demais Vou trazer aqui, vou começar essa parte aqui sem spoiler Falando geral do filme assim, né? E depois eu passo a parte mais com spoiler Que eu não aguento fazer crítica de filme bom assim Sem spoiler, não sei Quero comentar alguma coisa aqui com vocês Então, ó, inscreve aqui no canal, ó galera Deixa seu like Comenta também o que você acha O que você tá esperando tudo isso aqui E se você quiser assistir a TVO Max quando chegar no Brasil Vou deixar aqui o link do Amazon Firechik TV Comprando pelo link Além de você ajudar o canal aqui Você não paga nenhum centavo a mais por isso E tem acesso a um sistema excelente Muita gente me escreve aqui Agradecendo pela indicação Porque o negócio é bom E falando desse filme aí Eu vou falar assim, olha Os dois vilões, os dois monstrões aí Não é pra vilões, né? Os dois monstrões foram bastante humanizados no filme, né? Porque na verdade são os dois protagonistas O filme até troca o fica um pouco mais na parte humana ali Que não é muito o foco Mas a parte humana, além de ser um pouco mais fraca Também deveria ser também, né? O foco são os dois monstrões Tem muito mais humano do que deveria Podia ter menos humano Mas dois monstrões bem humanos, né? Dá pra entender muito bem a interação dos dois ali O filme também não é ação do início ao fim não Ele começa bem, começa com a cena ali Mais chamando a atenção, beleza? Aí os primeiros 40 minutos Você vai ver que tá mais devagar Você fica, ah tá, já entendi O que que tá pegando Mas depois dos 40 Aí começa a acontecer mesmo Aí tem aqueles altos e baixos Tem um 40 mais alto Depois mais baixo Até o fim do filme Mas aí acho que o filme engrena bem Depois disso você não viu o tempo passar não Tava tudo de boa mesmo Então pode saber que você vai ter um filme aí Que tem ação Mas ele não tem, é claro Não é quebra-pau do início ao fim não Ia ficar, acho que ia ficar muito caro Precisava colocar nos humanos aqui Que fica mais barato mesmo E pode esperar um filme também Sem muita explicação também não Porque a gente também não quer explicação A gente quer ver o quebra-pau A gente quer ver é monstro andando Ah, sou um monstro Ah, quebra tudo Quebra, quebra prédio Quebra casa Quebra carro Quebra tudo A gente quer ver é quebra-quebra mesmo E quebra-quebra é o que mais tem E se não tem explicação também Você não precisa assistir os filmes anteriores De King Kong e Godzilla Agora, no filme é cheio de referências Aos filmes anteriores Eu vi algumas Eu pesquei algumas Três ou quatro ali Mas existem muito mais ali E eu acho legal, né Tipo assim, pra quem assistiu A experiência é mais completa Ah, pra quem não assistiu ainda Se você não assistiu ainda Se você tem previsão de assistir King Kong Godzilla vs King Kong Amanhã, depois Semana que vem Assiste primeiro um Godzillazinho aí Dos antigos Assiste ali da caveira Assiste alguma coisa assim Que vai te ajudar Mas é claro que não é necessário Que você assista Pra poder gostar desse aqui não E o legal é que esse filme Também bateu recorde de estreia E depois que a pandemia começou Ele fez 122 milhões Graças a Deus O filme fez muito dinheiro, gente Porque isso abre porta Para as coisas meio que voltarem ao normal Dentro do possível Porque o filme é bom O filme é pancadaria e barulheiro Então pode colocar na tela maior Que você tiver aí E aumenta o som Porque vale a pena Que eu vou passar agora Para a parte dos spoilers Que no inicio do filme A parte de mostrar o título do filme Eles mostram a tabela Como se fossem mata-mata De campeonatos Os monstros vão Um matando o outro É eliminado, eliminado, eliminado E sobra os dois Como se os dois fossem os finalistas De ver quem manda na terra E na apresentação dos dois Mas, né, gente Dá para ver que o vilão mesmo É o Godzilla na história E o King Kong É simplesmente um bonachão Um cara que só quer tomar um banhozinho lá Só quer ficar na dele tranquilo Deitar numa rede Escutar música Tomar suco Tomar água de coco É só isso que ele quer fazer Quem está criando o caso mesmo É o Godzilla E aqui Eu achei que eles iam deixar Aquele empate Os dois monstros Cada um governando No seu território No seu mundo Mas, na verdade, gente A gente viu que Não é bem assim, não Ah, da briga aí De King Kong e Godzilla Quem venceu mesmo Foi o Godzilla Eu achei que ia ficar Meio que empate Mas talvez o King Kong ganhasse Mas não Ficou claro A vitória foi dada Para o Godzilla A gente começa A primeira cena que aparece Os dois mesmo, né É quando estão começando ali Quando estão levando O King Kong Que ele está naquele naviozão lá Gente, o King Kong Está dormindo lá Você toma para o lado Ele vira para o lado Você toma o lado Ele vira para o lado Ele até dormiu muito Meio equilibradinho ali, né Quando chega o Godzilla ali Que já chega sulapando O King Kong está preso, né Aí a pessoa Mas é sacanagem Vai deixar o Rogira Vai moer o King Kong ali, né Vira o barco O barco revira E tirou o navio, né Mas aí quando solta o King Kong O King Kong apanha naquela hora ali Mas ele apanha porque está na água Eu pensei assim Mas na água É o ambiente bom para o Godzilla Não é do King Kong Então nessa luta aí, ó 1x0 para o Godzilla Porque ele estava na água mesmo Vamos ver na terra como é que é, né Aí na hora que está no barco ali O King Kong quando está lá preso Ele fala Então é muito bom Que é a primeira vez Que a gente vê ele comunicando Alguma coisa De fato Uma comunicação, claro Mais explícita, né Tudo bem Não precisa ser uma língua de sinais Bastante complexa Mas ele tem língua de sinais Ele sabe falar alguma coisa Mas ele passa um filme Fala duas línguas Acho que ele fala Casa e família O filme te empolgou Por falar assim Agora ele fala Mas não usa esse recurso dele Ele poderia ter falado Que a menina 200 vezes depois Mas ficou por isso mesmo Tipo assim Não te empolgou para nada Aí levam ele para aquela base Lá na Antártica Lá para ele poder entrar E ir na Terra Oca Quando ele entra na Terra Oca Eu achei interessante Porque foi explorada a Terra Oca Do que é que tem lá Dois mundos Um em cima da outra Que a gravidade vira, né Beleza A parte de ficção científica Gostei daquela cena ali É interessante ele trocando De um lugar para o outro Ele entra numa porta Grande lá Que é maior do que ele mesmo Eu não esqueci lá Quem construiu isso, né E tem um trono Para ele poder sentar lá também Então ali Ele é o rei dos monstros mesmo Ele pega e mata mesmo E não é legal Que nessa hora Quando ele está nessa Terra Oca ali Ele mata aqueles monstros Ele arranca a cabeça Bebe o líquido De uma forma bastante animal Para poder Para dar uma contrapartida, né Da parte humana dele Porque se o lado humano É mais racional Mas quando você parte Do lado que o animal É um macho alfa lá E aquele animal E arranca cabeças Você está trazendo Exatamente o lado animal Dele Que fica menos Do que o do Godzilla Certamente o King Kong É muito mais humano Do que o Godzilla Mas ele tem um tronão dele lá E acha o machado Dos ancestrais dele lá A gente tem aquela outra equipe lá Que está entrando Naquela base do Apex Da indústria Indústria não, né Daquela instituição lá Científica Apex E vai entrando Descendo no mundo Descendo no mundo Descendo no mundo Descendo para a Terra E acaba que encontra o Mecha Godzilla Só que esse é uma turma aí Que não fez tanta diferença No filme Só o cara mesmo Que lidera Talvez só ele mesmo bastasse Os outros dois Que aparecem Inclusive o ator Um dos atores lá O ator que é o Fire Fist Lá do Deadpool Claro, dá um alívio cômico ali Mas a gente já tinha gente Da parte humana mesmo, né Da menininha Da mãe da mulher Que toma conta da menininha lá Aquele pessoal De humano já estava suficiente Não precisava ter muito mais Que isso não E quando ele chega No Mecha Godzilla Aparece o Mecha Godzilla ali Só que é engraçado Que na hora que o cara Está dominando o Mecha Godzilla O Mecha Godzilla Até faz aquele urro Como se fosse um monstro Mesmo que queria se dominar Então eu pensei Mas o bicho é um robô O robô não tem Ele não tem que manifestar A superioridade dele E o bicho é um robô Mas depois o filme Acaba falando disso E claro Tem aquele momento Demonstração Do que o vilão é capaz Então você joga Uma isca Alguma coisa inútil Só para você ver A força da arma do vilão A força do vilão O que o vilão consegue fazer E aí eles mandam Um monstro genérico Lá para o vilão E o vilão pega E mata aquele monstro Abrindo a boca E jogando o raio E jogando o raio Dentro da boca dele Igual o Godzilla fez No filme dele anterior Só que no filme do Godzilla O Godzilla vai lá Joga o raio na boca E mata o bicho Esse aqui não O Mecha Godzilla Joga lá E depois ele pega o raio E parte o bicho inteiro É a mesma coisa Do filme dizer Olha como eu sou poderoso Ou como o Mega Godzilla é poderoso E ainda Ele faz o que o outro faz E ainda faz pior Olha como é que ele é mal mesmo Eu vou chegar no Mega Godzilla ainda E o Godzilla lá em Hong Kong Me abre um buraco Até lá no meio da terra Que é por onde o King Kong volta E aí sim a gente tem quebra-quebra E aí é prédio para um lado Prédio para o outro E barulho E quebra-quebra E aquele tanto de prédio E eu pensei assim Gente não tem uma pessoa Nesses prédios Aliás o filme É muito levezinho Nessa parte Ninguém machuca Nem os próprios monstros Estão brigando Brigando Não tem um sangue Quase no monstro Então a hora que o Godzilla Pisa em cima e arranha O peito inteiro do King Kong Não tem um sangue No filme Um monstrão matando o outro E não tem um sangue E além disso Também não tem pessoas Também não Tem algumas pessoas na cidade Mas para o tanto de gente Que mora ali em Hong Kong Não parece que tem tanta gente Correndo para lá e para cá A cidade é meio que vazia E além disso Tem muito prédio Aí você pensa assim No mundo que está cheio de monstros Desde 5 em 5 anos Vem um monstro e quebra Não era para essa galera Construir esse tanto de prédio não Que seguradora Que ia fazer seguro De um edifício Que qualquer dia pode chegar Um monstro e quebrar ele Ia ficar caríssimo Eu acho que não devia ter Nenhum prédio novo A cidade está muito nova É muito prédio Para muita destruição E os monstros não conseguem Nem andar ali dentro Mas é isso que a gente quer ver A gente quer ver É que o prédio Quanto mais o Godzilla e o King Kong Derrubar o prédio Mais a gente gosta E o legal é que os prédios São usados dentro da luta Mesmo em um arrasta Pega a cara do outro E arrasta no prédio E quebra o prédio Pega o prédio E bate O King Kong O King Kong também Sobe na torre de um prédio Clássico Tem que ter O King Kong Ele tem que subir Numa torre E é assim Desde 1930 Sei lá 1940 Tem uma hora Que o King Kong Até faz um golpe de MMA Você notou Ele pula num prédio Para do prédio bater Como se fosse o lutador Sobe na grade Para da grade Bater No outro oponente Lá É a mesma coisa Que o King Kong Faz King Kong Bastante ágil Mas o Godzilla Tem muito mais recursos O Godzilla Ele tem A força dele Ele fica parado Ele é menos ágil Mas ele não cai Ele não derruba O King Kong Roda ele para cima Para baixo Mas ele não cai Além disso Além da força física Ele tem a casca dele Que não arranha O King Kong Nenhuma tem Igual ele tem Ele ainda tem Um raio da boca Aquele raio lá Que sai Que derruba tudo Que raspa no King Kong Ele ainda tem a cauda Que derruba todo mundo Gente O Godzilla Ele tem muito mais recursos Para lutar Que o King Kong E a gente tem Que nessa segunda luta Que a luta tem Em Hong Kong A luta é meio dividida Em dois rounds O primeiro round O King Kong Que vence E no segundo round O Godira Que humilha E por que eu falo isso? Porque no primeiro round O King Kong Até venceu o Godzilla Para equilibrar um pouquinho Só que o King Kong Pelou para vencer o Godzilla Ele venceu assim Morrendo Ele venceu assim Na bacia das almas Quase não aguentava mais De vencer Já não estava nem Mal ficando em pé Mas venceu Mas na revolta Na reviravolta Quando o Godzilla Volta para lutar O Godzilla bate Tanto Mais tanto Mais tanto No King Kong Até joga ele no chão E pisa E arranha o peito dele Como eu falei No sangue Arranha o peito no sangue Até que pisa E vence mesmo E grita na cara Do King Kong Também Então assim No todo A gente teve 1x0 Primeiro lá no bar Para o Godzilla Depois teve 1x1 E depois 2x1 Então o placar final Acabou ficando de 2x1 Sendo que a segunda vitória Do Godzilla É incontestável Ele não tem dúvida De que ele humilhou Mas aí chega O Mechagodzilla E o Mechagodzilla Ele é controlado Cerebralmente Por aquele cara lá Que está lá Dentro de uma cabeça De uma coisa De um outro De um outro monstro antigo Chamado Ghidorah Que é um alien Pelo que eu entendi É um alien lá Que já existia Um monstro de 3 cabeças Cabeças até São telepatias entre si Elas se comunicam por telepatia Só que Me corrija aqui Se eu estou errado Como que aquele cérebro lá Conseguiu Controlar O Mechagodzilla O cara deve Controlar o Mechagodzilla O Mechagodzilla Ficou vivo sozinho Gente Mas que parte que eu perdi Esse Ghidorah Está controlando É o espírito do Ghidorah Que entrou dentro Da máquina Do God Do Godzilla Não Do Mechagodzilla Mas beleza Mas na hora que ele vai brigar Imagina só O espírito encarnou No robô Tá bom Vamos partir Da espécie de força Encarnou no robô O robô tem tanto artifício Gente O Mechagodzilla É roubado demais Ele tem míssel Ele tem lança Ele tem tudo Ele tem força Ele tem raio Ele tem tudo E o espírito que encarnou Ele sabe mexer em tudo E é mais ou menos Como aqueles golpes lá De japonês Você olha Golpe do rabo giratório Do rabo perfurante Aí o rabo perfurante Aí o rabo roda lá Agora é hora do soco giratório Soco giratório Agora o míssel Não sei o que Tem todos os artifícios Que o robôzão tem O espírito do gedora Já sabe usar E aí o king kong Aí sim A hora dele Humilhar o godzilla Porque não tem o que o godzilla Fazer Eu fiquei com dó Do godzilla Porque a briga dele Com o king kong Até estava pau a pau Mas ele ganhou Agora essa dele não tinha Se eu falei Que o godzilla De muito recurso O mega godzilla É que tem muito mais ainda E aí o matou Matou E humilhou O godzilla mesmo Só que Na hora que o king kong Acorda Que os seres humanos Ajuda De novo Que acorda ele lá Gente Não é que nessa hora O godzilla Vira pra câmera E rir Tipo assim Feliz Pela ajuda Do king kong Eu falei Haja humanização Ele dá até um sorrisinho Assim Você voltou Aí eu pense Mas tá muito humano Esses monstros mesmo Mas aí é briga de equipe Os dois se juntam Para poder vencer Até que o godzilla Joga o raio No machado Para o king kong Poder machar Matar ele com o machado E o mais legal É que depois O king kong Mói o mecha godzilla Com o machado Arranca braço Arranca outro braço Arranca perna Ele pega a cabeça Levanta a cabeça Com coluna Estilo fatality Sub-zero E depois que a briga Acaba A briga toda Os dois se levantam Eu achando Já que um sorriu Para o outro Eu achando Que um ia lá Apertar a mão Não dá não Porque o godzilla Ele tem o king Com o teu dedo Aqui é o oposto O polegar oposto Que dá para apertar O godzilla não tem Mas um tapinha nas costas Até que ia Alguma manifestação Mas não Um grita de um lado O outro grita do outro E nós estamos muito amigos E os dois continuam isolados No mundo E aí nem para ficar amigos No final da história E o godzilla vai embora Do mesmíssimo jeito Que ele ia no filme anterior Simplesmente vai Entra na água E é feliz sozinho E o King Kong Foi prometido para ele Que lá naquela terra oca Tinha uma família Então a menininha mentiu Para ele lá Ou então o povo Usou a menininha Para poder mentir Para ele lá E chegou lá Não tinha família nenhuma E não viu nenhum macaquinho Lá naquela terra oca Para ele voltar para lá Espero que ele encontre lá Que ele não merece ficar sozinho Ou seja A gente teve sim Uma luta digna Dos dois monstros lá Quebra pau para lá Quebra prédio Quebra monstro Grita e raio passando E barulho E moço e quebradeira Que era isso mesmo Que a gente queria O tempo inteiro Valeu muito a pena Para assistir esse filme Comenta aqui embaixo O que você achou Eu achei Já tinha tempo Para assistir um filme Tão divertido assim Desse tipo de filme Um grande abraço E até mais E até mais E até mais E até mais